A FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu assinam um termo de cooperação técnica. O objetivo é implantar no estado um programa de melhoramento genético do rebanho bovino de corte de leite das raças zebuínas. Desenvolvido desde 2006 pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebuínos, o ProGenética foi apresentado a pecuaristas de todo o Mato Grosso. O objetivo é estimular o aumento da produção de carne e leite nas pequenas e médias propriedades, por meio do uso de touros puros de origem. Um animal melhorado hoje, ele traz várias características para a propriedade. Primeiro um ganho, se for caso de corte, gado de corte, um ganho de peso a mais na desmama. Então um bezerro filho de um touro registrado, ele vale 10 a 20% a mais do que um bezerro comum, que geralmente desmama mais leve. No leite é a mesma coisa, na hora que as pessoas adquirem animais provados, eles vão ter a certeza que as filhas daqueles reprodutores serão também matrizes boas de leite. Desde que o programa começou a ser desenvolvido, mais de 7 mil animais melhorados foram comercializados. Porém, de acordo com a Associação, a tecnologia ainda é pouco utilizada por pequenos e médios produtores, que respondem pela produção de várias culturas, bem como de 58% do leite consumido no país. Realidade que a entidade pretende mudar por meio de feiras e eventos técnicos, que levem informações sobre a importância dos investimentos em touros de qualidade para mudar o perfil dos rebanhos e assim atender as exigências do mercado, bem como desmistificar exageros nos custos da tecnologia. Então, o Progenética, ele, entre outras ações, talvez a mais importante delas seja a informação, através de palestras, cursos, treinamentos e as próprias feiras do Progenética. Trazem isso, trazem a informação de que uma genética melhoradora, o efeito que a genética melhoradora pode fazer numa propriedade que não utiliza ela ainda. Nós estamos num momento em que nós temos que cada vez produzir mais em menos áreas, e nesse momento é muito importante o melhoramento genético dos animais, porque nós temos que ter uma nutrição de qualidade, nós temos que ter a sanidade, mas nós temos que ter genética para poder ter essa produção toda. Detentor do maior rebanho de bovinos do país, Mato Grosso é o oitavo estado brasileiro a receber o programa, que além de fomentar a importância do melhoramento genético, visa também divulgar o potencial produtor de animais melhorados do próprio estado. É o caso do produtor Aldo Rezende Teles Jr., que desde 2007, cria touros puros de origem no município de Bras Norte. Nós vamos poder agregar pessoas para adquirir a genética Nelore, que a gente considera melhoradora, levar essa genética a pequenos produtores, médios produtores, que através desse levantamento na região de quem precisa da genética e quem tem para fornecer, nós vamos encontrar os dois elos, e lá vamos fornecer, oferecer animais de qualidade, que venham trazer lucro para dentro das pequenas e médias propriedades. A gente vai conseguir fazer as feiras nos municípios e levar esse produtor até essas feiras. Lá a gente vai ter os agentes financiadores, como os nossos parceiros, o Cicred, o Banco do Brasil. E aí sim, a gente coloca o produtor ali, ele escolhe o reprodutor que ele quer, o banco já está ali para financiar, e a gente coloca um reprodutor na casa dele. Então esse é um trabalho que a gente pensa em fazer dessa forma, que a ABCZ já faz dessa forma há mais de sete anos, no estado de Minas Gerais e em outros estados também, e tem dado muito certo, tem uma função social extremamente importante esse projeto.